Música 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 Amém. 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 se sentir que o Senhor Deus se torne o Senhor Deus se torne e o Senhor Deus se torne e as rebevelo. Então você fala que Deus te torne e as rebevelo. Amém. 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 Deus te abençoe. 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 Amém. 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 Olu wa. Olu wa. Praise God. Hallelujah. Adu pa lo wa alano to da wa si dojone. Noru k'o jesu abu alano o ni kulo li wa. Alano wa du pa o. Alano wa ma preoccupa wa o she. Alano ti ki isin re go. Alano wa du pa. Aleluia. 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 Amém. 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 Cisionada. Deus te abençoe. Mãe de Deus, não deixe-me sofrer, não deixe-me sofrer, mas eu te lembrei. Eu te lembrei, eu te lembrei. Mãe de Deus, 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 eu te lembrei. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. ... ... ... ... ... ... Force a big o express last week A gama com topar a bananaBi shiwa I just share it more keep you mind We are just talking about the local Porro share it all with the lawsuit Conto support I SWTC The same lawsuit Ni won't rush it at the melee I amishibu ni keja bosta Forgon made your hands I know koma Ode to you is going to be the first Ele a no 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 more and you don't worry I want to change the address O que é isso? 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 Amém. 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 Plesze, I need five minutes. Because the special number God gave me this night. Amween we no more lean, Amém. Amém. Alláamat me hou mean yaurin kun. É strength even in the pipeline of our Hindus. But God gave me the song became a family sacrede. mesmo que o Senhor conhecê que a gente o mundo quer dizer que o mundo quer dizer que o mundo quer dizer que o mundo é um bom que é o Corinthians que quer dizer que é o mundo quer dizer que o mundo quer dizer que foram tivés muito assim eu tenho tivés mais que eles estão sendo tivés muito Amém. Amém Amém. 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 I was given just 20 minutes. If time is correct is 12 a.m. So 20 minutes, 20 after 12. I have just 20 minutes. Please? Within 20 minutes Right before I have any time to pray. Eu quero falar da Knife,ibi, eu quero falar daAcc一起. Eu quero dizer a gente aqui e a gente a gente a não peda aqui. Eu quero falar da denso da騙sa pelaكن стоит Eu quero falar disso aqui. Amém! 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 Adwoa, la fê lôk be a? We want to go and pray. Amen? Amen! Là, hani twenty minutes. Twenty minutes. Eh, gyó, talou ma! Hi ya vô o Naboti. Please, who knows the name of whynad opoti's wife? Bibelio, sufu wape, lah badya ni ya vô naboti. The Bible did not mention any name as the wife of Naboti. Eh, mimi, mami, sufu mi inbata in moni program, mb. It was only spirit that told me. Я и coached that had a Ve Ca kind em beans. And I asked, o what do you want me to pray? Who knows Talomo and Yahweh Naboti? And eh, our God knows the wife of Naboti. They have his two families fighting. The family of Naboti. And he title Naboti. And the family of Naboti. But Yesshebel, that wicked woman, bestowed by his husband. Who knows the wife of Naboti? You are going to pray. who also knows you who knows you some people are waiting against the husband and they destroy his journey we are going to pray who knows the wife of Naboth the title of this program is Alpha and Omega Amen Amen He knows the beginning He knows the end from the beginning who knows the wife of Naboth nobody knows it let us sing this song Alpha Omega Baba 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 Amém. 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 Één. Eu não fico na minha medicina, Eu quero que eu fico na minha bancess tror. Eu quero que eu fico na minha carousa. Eu quero que vocêsee poder, eu quero que você! Deus pra Deus! Ele está!" O que é 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 Dua! Dua! Jesus! Amen! Mami, you are not praying very well. You are not ending the prayer points very well. You are not ending the prayer points very well. You are not ending the prayer points very well. Call the name of Jesus. In this journey, I'm a little child. The mother-in-law can hide the wife of her son. Even the mother's wife can also hide the husband. The family of the wife can also hide the wife. Once they hide the wife, the daughter's husband is just a small thing to do. I read the scripture as the mother-in-law is by him. When the husband comes back home, he was asked, Why are you so furious? But he stood by the husband. Call the name of Jesus. Lord of fire. God will die. I want to destroy my family. I want to kill my crown. Lord of fire. 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 Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu não sei o que é isso, eu não sei o que é isso, eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso, 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 eu não sei o que é isso Amém. Amém. we are fighting with the facilities they came on your wedding day they were present they are waiting they are waiting O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?